A água é essencial para a saúde e o bem-estar das populações. Face à ameaça do novo coronavírus, ela é ainda mais importante. Usamos água para beber, mas também para assegurar a higiene pessoal e a limpeza das superfícies. Medidas fundamentais na prevenção da Covid-19. O abastecimento de água é um serviço vital para o país, mas garantir a segurança durante o fornecimento constitui um grande desafio, já que os pontos públicos de recolha de água são locais de grande aglomeração de pessoas, o que aumenta o risco de transmissão do novo coronavírus. Evitar que as fontes ou os fontanários sejam focos de contaminação é uma missão possível, se contarmos com a colaboração e o empenho de todos os gestores dos sistemas de abastecimento de água na implementação de medidas preventivas. Para começar, reduz a concentração de pessoas junto à fonte. Para isso, alargue o período de funcionamento e defina com o líder comunitário diferentes horários de utilização para cada bairro ou zona. Garanta também que os utilizadores mantêm uma distância de segurança entre si. Use paus, pedras ou outro material para fazer marcas no chão que facilitem o cumprimento desta medida. Dê prioridade no atendimento às pessoas mais vulneráveis e substitua o operador se apresentar sinais de doença. Para evitar a contaminação da fonte, a torneira só pode ser manuseada pelo operador que deve lavar as mãos regularmente com água e sabão ou gel desinfetante. Incentive também a lavagem das mãos pelos utentes, disponibilizando sabão e um balde com torneiras junto à fonte. O uso da máscara é obrigatório e deve ser cumprido por todos. Antes da abertura e depois do fecho, lava a fonte com água e sabão, em especial as torneiras e o bloco do fontanário para eliminar a eventual presença do vírus. Garanta ainda a limpeza do espaço à volta e promova a boupança da água, mantendo a torneira fechada sempre que não estiver a ser usada. Lembre-se, a presença do operador é muito importante para fazer cumprir as medidas de prevenção, incluindo no centro distribuidor. Seja um agente ativo na prevenção da Covid-19. Promova a segurança dos seus clientes e colaboradores e proteja o seu negócio. A prevenção da Covid-19 está nas nossas mãos. Legenda Adriana Zanotto